Informação importante, você sabia que uma piscina valoriza até 30% o valor do seu imóvel? E que tal colocar uma piscina de uma empresa que está há mais de 28 anos no mercado? Estamos falando de só lazer piscinas, né Lu? Isso mesmo, então é garantia, confiabilidade. Nós estamos aqui na Fernão Dias, numa área de 4 mil metros quadrados própria. Então é assim, tudo que há de melhor e mais moderno em piscinas, a só lazer tem pra você. E vai lembrar também, gente, que uma piscina não se usa só no verão. Você pode usar o ano inteiro, colocando um climatizador, um aquecedor, enfim. Agora, o mais legal, que essa empresa oferece a você vários formatos, você escolhe, tem vários tipos de acabamento no vinil também, não é? Isso mesmo, fazemos trocas de vinil, aquecemos piscinas que já estão prontas também. E o importante é assim, nós temos as mais diversas condições de pagamento, conversa com o vendedor, aceitamos todos os cartões de crédito, cartão BNDES, Construcar, ConstruShop, financiamento até em 24 vezes pelo Losango. Aí fica fácil, né? Então você pode ter a sua piscina. E os acessórios também que você precisa pra sua piscina, só lazer piscina, anote agora mesmo o endereço do showroom, que é lindo, que você pode já visualizar, você que tem sua casa de campo ou sua casa de praia, coloque uma piscina. Vale lembrar, valoriza até 30% do valor do seu imóvel e é muito lazer pra sua família. Falando em lazer, só lazer, o endereço tá aí, qual é? Rodovia Fernão Dias, quilômetro 45, telefone 4412-9388 e o site solaserpiscinas.com.br Solaserpiscinas, aproveite!